O que é velocidade média? Quando você tem um veículo, por exemplo, que se movimenta em uma rodovia, a velocidade pode variar. Agora, se você quer saber a velocidade em um determinado instante aí, vamos falar desse conceito, que é o conceito de velocidade instantânea. A velocidade instantânea, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem um carro aqui nessa rua. Esse carro vai passar por um sensor, que vai indicar a presença do carro, sensor 1. E ele vai passar depois que ele passar pelo 1, ele se movimenta e passa pelo 2. Ou seja, ele percorreu uma distância aqui. Quando ele sai desse ponto até esse ponto, se eu dividir a distância pelo tempo, eu tenho a velocidade média. Agora, como eu sei a velocidade num instante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproximar esses dois sensores para que esse intervalo de tempo seja muito pequeno. Para que ele tenda a zero. Ele não vai ser zero, mas ele vai ser muito pequeno. Vai ser no limite. Ou seja, a velocidade instantânea, você vai dividir uma distância pelo tempo que ele percorre essa distância. Só que esse tempo, esse intervalo de tempo, ele tende a zero. Ou seja, ele é muito pequeno. E como esse intervalo de tempo é muito pequeno, é um limite tendendo a zero, você tem a velocidade naquele instante. A velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea nada mais é do que você calcular essa velocidade, distância, deslocamento pelo tempo. Só que esse intervalo de tempo, ele é muito pequeno. Se você colocasse o sensor aqui, mais afastado, ele gastaria muito tempo. E a velocidade dele poderia variar bastante. Agora, de um até dois, se você colocar os sensores bem próximos, de maneira que o intervalo de tempo é muito pequeno, o intervalo de tempo é tão pequeno que a velocidade não vai sofrer alteração. Porque você vai considerar só naquele intervalo de tempo muito pequeno. De maneira que a velocidade não sofra alteração. Assim, você terá a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea, o raciocínio é muito semelhante. Você utiliza o deslocamento pelo tempo, só que esse tempo, ele tende a zero. A velocidade instantânea, o raciocínio é muito pequeno.